A Operação Conjunta da Polícia Federal, Receita Federal e Deputada da República, foram cumpridos 23 mandatos de busca e apreensão nas cidades de Mossoró, Catolé do Rocha e Grossos, em 13 empresas e 10 pessoas físicas. Participaram da Operação 90 Processos Federais e 26 auditores da Receita. Essa operação teve como objetivo coletar mais provas relacionadas com a prática dos seguintes crimes. Sonegação fiscal, lavagem de dinheiro e organizações criminosas. Toda essa estrutura que foi montada pelas instituições participantes, ela foi utilizada em cima de um único grupo econômico daqui da cidade de Mossoró. Agora nós estamos finalizando o cumprimento dos mandatos. Não temos ainda os números finais, o resultado das apreensões, mas nós já temos veículos atendidos, diversos veículos atendidos, já temos dinheiro apreendido, uma certa quantidade de espécie, já temos joias apreendidas e além, obviamente, de parte da documentação que vai nos auxiliar no inquérito policial. Essa investigação, ela começa, começou, desculpa, com uma atuação da Procuradoria da Fazenda Nacional, algum tempo atrás, os senhores devem lembrar, a Procuradoria da Fazenda Nacional, o sequestro de vários bens de um grupo econômico e, a partir dali, a Polícia Federal, a Procuradoria da República e a Procuradoria Federal, iniciou a sua parte. A gente já tem elementos suficientes para a condenação desses indivíduos, porque a gente foi buscar mais outros elementos que viessem a colaborar essas provas que a gente já teve nos anos. A partir de agora, então, a gente está à disposição das perguntas dos senhores.